O Fórum de Cuiabá vai passar por reforma para atender quem passa por lá. A principal reclamação é quanto à falta de climatização. A promessa com a obra é resolver esse problema de vez. Vamos ver. Quem vai ao Fórum da Capital e precisa esperar por atendimento nos corredores sempre reclama do calor. Eu acho que a estrutura é muito boa, mas é muito quente mesmo. Segundo os usuários do órgão, a falta de climatização hoje é o principal problema da comarca. Eu acho que era melhor montar uma sala, né? Muito calor, uma estrutura meio precisa. Para melhorar isso, uma reforma está prevista para começar ainda este mês. A obra deve custar 15 milhões de reais. Segundo o projeto, os corredores terão paredes de vidro e serão todos climatizados. Além disso, melhorias na acessibilidade ao local devem ser feitas. Hoje, a acessibilidade do Fórum é condizente com a legislação da época, em 2003, quando ele foi construído. Quando começou a construção dele. E, ao longo do tempo, houve adequações, melhoramento da norma e nós iremos cumpri-las. Qual é a situação? Melhor instalação de corrimões, melhor inclinação das rampas, adequação de outra, nivelamento de piso. São pequenos detalhes que, ao final, vão garantir a acessibilidade de todos os usuários do Fórum nos setores do prédio. Esta é a primeira reforma que acontece no Fórum desde a sua construção em 2005. A previsão é de que a obra termine no segundo semestre deste ano. Nós temos hoje, em média, diária, um número de 3.000 a 3.500 pessoas que perambulam pelo Fórum. Em dias de calor, e essa é a temática de quase o ano inteiro de Cuiabá, nós temos aqui 40, 45 graus. É muito quente. Então, a climatização vai permitir que nós tenhamos, então, um aumento, uma diminuição dessa temperatura, de maneira que fique um ambiente harmônico, agradável e que, dessa forma, melhora para todo mundo.